Olá pessoal, hoje tá frio aqui em São Paulo, tá? Estamos no mês de agosto, né? E estamos aqui no quarto, hein? Repara a bagunça não, ó. Estamos testando agora em UHF, a nossa antena Dual Band, tá? Já temos um monte de vídeo em VHF, agora vamos testar em UHF. Essa é a nossa antena Dual Band, né? E agora com ponteira também. Aqui ele está no rádio, né? O V5R e no outro rádio, um pouquinho maiorzinho, né? Que é o 9R Plus, tá bom? Eu programei esse aqui, os dois, né? Vou tentar acionar aqui a repetidora no quarto, deitado mesmo. Tem que apertar o PTT, né? Desculpa a munhecagem aqui. E mais pra frente, né? Eu fiz uma chamada pra repetidora, né? A C-150 e falei com meu amigo lá, a rádio amador, né? Alberto. Lá de Osasco. Então eu acionei daqui de Interlagos a repetidora. E a repetidora chegou lá em Osasco pra ele. E meu abraço hoje vai para... Parar de falar aqui, baixar o volume pra poder falar aqui. Meu abraço hoje vai para o meu amigo, o rádio amador, Alberto. O prefixo dele é... Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray. De uma forma espontânea aí, ajudou a gente aí nos testes, tá? E mais pra frente, eu vou deixar o... O áudio gravado lá, chegando no rádio dele. Um abraço aí, meu amigo Alberto. E valeu, estamos juntos aí. E aqui, nossa antena Dual Band de aço inox. Com adaptador, né? Diretamente pro BioFing aqui. Um abraço e valeu aí. Segue mais pra frente os testes aí. Valeu. Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray. Tô na escuta aqui, meu amigo. Opa, então no teste, né? O rádio aqui, ao lado aqui, ele está ligado lá em Osasco, né? Na casa do nosso amigo rádio amador. Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray. Alberto. Perdeu um pouquinho do seu tempo aí pra dar uma força pra gente no teste, né? Então, eu estava acionando a repetidora, né? Que tá lá no pico do Jaraguá. E ela tava retransmitindo lá pra Osasco. Da casa do Alberto lá, né? Aí eu fiz o teste acionando esse daqui com Watt, só que eu não gravei. E quando eu fui gravado o áudio pelo Alberto, eu estava falando com esse daqui. Que é o 9R Plus. Tá bom? Então, bom vídeo aí. Vamos ver aí. O que que deu aí? Um abraço aí. Licença, o rádio amador aqui, tá bom? Espero que todos aí, um abraço pra todo mundo aí. Para os rádios escutem, pra quem estiver nos ouvindo aí. Região que vi, Interlato. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.